E aí galera, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais uma gameplay aí, deixa eu escolher um personagem pra colocar galera, vai ser o Henry mano, vai ser o Henry pra colocar no Grande Mestre 1 velho, olha o perrengue que eu tô mano, jogando o zobinha, galera, antes de mais nada mano, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino aí mano e se prepara, aperta o cinto também e vem com a gente aqui mano, que esse squad aqui velho, a galera da Amíbia é top mano Aproveita galera, o link do grupo do Telegram vai tá na descrição aqui ó, acabei de mandar, acabei não, faz um tempo que eu mandei Mandei o código lá pra gente jogar mano, e a galera não entrou, eu acabei formando equipe com eles aqui Meus parceiros vazaram pra lá mano, será que que eles viram lá velho? O Fuzi tá brabo mano, a galera tá brabo Só tem nego louco aqui mano, brabo, brabo, a galera tá brabo aí Arco de ouro eu peguei mano, sem... Opa, ai mano, quanto lag, galera, o link dos canais parceiros vai tá na descrição, tá mano É só uma mordida mano, ai Jade Eu errei Jade Hum Ah mano, a galera tá muito brabo esse jogo Tá muito brabo esse jogo mano, muito lag velho, na moral Eu achei que era só pra mim mano, mas eu tava... Todo mundo tá reclamando, todo mundo Galera, tô aproveitando aqui mano, também o duplo troféus É isso aí mano, duplo troféus Eu quase não tô jogando mais Então aí eles me convidaram aqui, entrei pra jogar com a galera do Telegram E eles me convidaram mano, e aí eu falei assim Eu vou aproveitar aqui tá duplo troféus e vou jogar E aí mano, quem fez o evento do Jack? Deixa nos comentários, galera Você pode ganhar mano, até... é quatro baús, não é isso? É quatro, baús assim, baú lendário Incluindo eu acho que caixa de esmeralda E outras paradas a mais, né mano? Caixa de prata e é isso Beleza galera, deixa o like aí mano Olha o geleia pelão aí bicho, empatou comigo Esse Frank aí é bruto galera O Frank tá é brabo mano Facila com o Frank não Que o bicho pega Ó, vamos pra mais uma aqui tá mano Mais uma e o Henry chega no bronze aí Eu tô levando os personagens até no bronze galera Olha aí, o evento do Jack ainda tá funcionando Dá tempo tá mano? Não dá porque... Porque esse vídeo aqui vocês provavelmente vão tá vendo ele Hoje é o que? Hoje é segunda mano Segunda ainda pra terça já E daqui a pouco esse vídeo sai aí no ar pra vocês aí Galera, assiste o vídeo completo mano Não pula se quer uma parte A gente tá chegando na nossa meta aí A tão esperada meta aí do YouTube Beleza? Não pula as partes aí mano Bora Fuse, bora Fuse A gente tá sozinho cara E eu tô sem armas Isso aqui não dá nem pra chamar de arma Mas na moral, com todo o respeito Eita porra Eu matei com porrada de negro ali mano Eita Nix Não funcionou o seu O seu autodesfibrilador não funcionou Nix Ah, bicho Mano, isso aqui Eu falo assim por mim tá galera Isso aqui deixa um pistola da vida mano Brabo mesmo bicho Eu fico puto da vida Quando alguém derruba eu E ainda vai lá E os emojis Os emojis em cima de mim mano E agora E a Mano, o Louis ficou sem saber pra onde ia galera Deixa eu pegar esse leor aqui Ele já tá morrendo de medo mesmo mano O cara que tá com medo O medo tira a vontade de vencer né Fato Fato consumado mano É fato também que a gente já conseguiu mais uma vitória aí E eu espero mano No mínimo Metas Vamos por metas agora Vamos colocar metas na Aqui galera No canal mano Bora colocar uma neta aí A meta pra esse Eu vou colocar na capa mano A meta pra esse vídeo aqui ó Vai ser 20 likes Beleza? 20 likes aí pra esse vídeo Eu espero que vocês me ajudem a bater essas metas mano Ajuda galera É de vocês tá mano Eu já trago conteúdo Mano Você tem dúvidas? Entra no Telegram Porque aqui no Youtube mano A gente troca ideia Você pode mandar Só que no Entra no Telegram Entra no Telegram Pra gente trocar uma ideia melhor Beleza? O link vai tá na descrição Eu vou ficando por aqui Até mais Falou Fui a nós Tamo junto Beleza? Tchau